De verdade, parabéns a vocês três. Mas, ó, tá só começando. Ainda tem mais uma etapa de seleção. Domas, maior orgulho, né? Vamos vestir? Colocar Doma foi muito emocionante, porque até ali não cai a ficha, né? Não caiu até agora, na verdade. Bom, vocês estão vendo que a cozinha está arrumada de outra maneira, está arrumada para uma prova de serviço. Essa daqui é uma prova que é a cara do MasterChef Profissionais. É uma prova bastante dura, só que não é para vocês. Eu vou chamar de volta quatro cozinheiros que não passaram pela primeira etapa, mas os nossos chefes acharam que merecem uma segunda chance. Quem que é, meu Deus do céu? Será que é o meu Getúlio, velho? Mariana e Rodrigo, por favor. Ter uma segunda chance agora é sensacional. Os dois mostrou habilidade, técnica, mas sobrou um pouco, muitos ingredientes, um pouquinho de fora da prova, mas a gente sentiu que você sabe cozinhar. Pensa tudo o que você fez errado e tenta fazer o melhor hoje. A oportunidade de hoje não vai ter outra. É hora de correr atrás. Faca na bota, linha dura, ponta firme. Tem mais dois cozinheiros que nós achamos que merecem uma segunda chance. Manuela e Getúlio. Ovo a Getúlio. A Getúlio. Uma segunda chance, igual a música do Raul lá. Tente outra vez. Os dois chegaram contando uma história de cozinha que respeita o ingrediente, uma cozinha que valoriza a verdade, a simplicidade e a honestidade. Mas não fizeram nada disso. Essa é mais uma chance, a última, para vocês demonstrarem o que faz de vocês serem ótimos cozinheiros. O papo e o prato. Tem que ser igual. Vocês têm talento para isso. Estou me sentindo anestesiada, sem saber o que pensar, sem saber o que esperar, mas pronta para trabalhar. Vocês quatro vão trabalhar hoje com dois menus completos. Vão servir 30 convidados nossos. Pessoas que estão muito acostumadas a comer bem com um serviço muito bom. Uma prova de serviço, uma doma só, quatro concorrentes, traz uma pressão foda. Esses dois menus foram preparados por um chefe super exigente, gosta de ingredientes brasileiros e que não é facinho, um cara muito duro. Chefe Henrique Fogaça. Obrigado. Fazer um menu dele, eu acho sensacional. Eu criei dois menus, os sofisticados, mas ao mesmo tempo com ingredientes simples. Primeiro menu, fiz um creme de ervilha, carne de siri, panceta, caviar. O prato principal é um linguado, feito no vapor, com uma massa, cabelinho de anjo, tinta de lula, com azeite de azedinha, e embaixo é um molho de linguiça. Sobremesa, abanada com creme inglês e um doce de abacaxi. Esse é o primeiro cardápio. Gostou, Rodrigo? Gostei, chefe. Vamos ver. Vai ser foda. E agora o segundo cardápio. Temos de entrada uma língua bovina, feita na pressão, tem um pão brioche, um molho de coentro com pimenta dele de moça. O prato principal é o magre de pato. Aqui é um purê de abóbora cabotiá com maçã, com molho de vinho do Porto. E essa sobremesa é um doce de banana cozida com laranja, doce de leite, sorvete de baunilha e biscote. Biscote parece o nome de cachorro, né? Tipo, biscote! Nunca tinha feito. Que difícil. Nossa Senhora. Bom, a parte boa é que vocês vão poder experimentar. Vamos lá? Com licença. Para mim, a maior dificuldade é tentar replicar o que eu estou degustando é atender a expectativa do chefe e respeitar o que ele faz. O creme aqui do chouriço, vocês não tem que fazer um tomate concace, eu faço tomate assado no forno, tá? Faz o X embaixo, 40 minutos, tira, tira a pele, tira a semente, refoga a cebola, põe o tomate, põe a linguiça. Refogaça explica muito bem, mas ele é linha dura. Tudo tem que sair perfeito. A língua de boi. Você está prestando atenção? Sim, senhor. Pega a panela, sela a língua, tira a língua. Entra a cebola, cenoura, salsão, óleo, poró. Foga de leva, volta a língua, vinho branco, seco, só vinho. 50 minutos na panela, tira, coa os legumes, o molho, coentro, bate ele com um pouco de desmentadeira de moça, azeite, limão e sal, tá bom? Purê de abóbora, põe a abóbora no forno inteiro, assa ela, enquanto isso, você cozinha a maçã com um pouco de açúcar em uma panela. Depois você vai juntar. O menu é muito legal, bem variado, mas são muitas etapas. Eu acho que isso pode complicar pra gente. Tempos. Duas horas e meia pro mise en place e uma hora pro serviço. Se vocês quiserem agora discutir como vocês vão trabalhar, eu não tô contando ainda as duas horas e meia. Bora, bora, bora. Vamos. O que vocês preferem fazer? A gente faz um plano de ataque e depois se divide? Pode ser. Vamos ver o que a gente precisa fazer primeiro, marchar primeiro, que é língua. E a abóbora cabotear passando. O meu maior desafio nessa prova é fazer como se fosse a minha ansiedade a acidez no prato e o meu medo a gordura. Então, fazer os dois se intercalar de uma forma que fique harmonioso. Então, gente, foi? Reunião? Tudo bem? Tudo bem. Vocês acertaram? Ok. Então, duas horas e meia de mise en place, hein? Ok. Boa sorte. Três, dois, um. Começou. Ok. Quer que eu ponha uma panela para ferver aqui para branquear a ervilha? Quero porque aqui não vai ter espaço. Você não tem dó dos meninos. Seis pratos, cada um deles com um monte de processo. Mas eles são cozinheiros profissionais. Com duas horas faz tudo. É questão de se organizar, né? Quero ver até onde eles entendem a importância da missão complace nessa prova que é vital. Eu decido fazer a abóbora cortada ao meio porque eu acho que assim eu vou conseguir cumprir o tempo. Primeiro somário. Manoela. Pois não, chefe. Você ouviu o que eu falei? Da abóbora inteira? Isso. Só imaginei que ela poderia se eu chegar um pouco mais rápida. Não, ela chega mais rápida inteira. Sim, senhor. É muito duro levar uma chamada no início de serviço. Estou fechando a primeira panela da língua. Ok. Está todos nós quatro louco por essa doma mas a gente está juntos naquela cozinha. Temos que entregar um serviço bom. Não podemos fazer cagada. Estou fechando a segunda panela de língua. Ok. Ah, é com vinho, Pia? Colocamos água. Então vamos colocar vinho. Eu esqueci do vinho, cara. Porra, deixa eu nadar, sei. Espera aí, deixa eu tirar essa água. Mete a água junto. Vai que dá. Não, cara, é mais vinho do que a água. Lembrar que trabalhar em equipe com que a gente nunca trabalhou na vida é um p***. Por isso, na hora de se organizar, cheguei aquilo que falou, meu, senão não vai lidar. Tudo bem? Tudo. E aí, você vai preparar a massa com tinta? Sim. Vou finalizar o purê de abóbora com maçã. Vou fazer a massa. E cadê a maçã? Está no vapor. É para cozinhar na panela, né? Eu falei, vocês não prestam atenção, né? Eu não lembrei mesmo. Você pôs um pouco de açúcar? Não. Não, eu falei para pôr um pouco de açúcar. Eu ponho agora. Obrigada. Comecei a pegar o siri, tá, pessoal? Ok. Rodrigo e Getúlio. Oi, chefe, tudo bom? Tudo bem, chefe? Estou fazendo o quê? Tirando a carapaça. Estou começando a limpar o siri. Então, mas está jogando a sujeira aqui? Não, aqui eu estou jogando a carne branca e depois eu vou dar uma revisada. Só a carne branca eu quero aí. Aqui você lava e tira isso aqui. Você entendeu? Está precisando muito tempo aí. Então, está bem. Já tomei a lenha do fogaça e talvez tomei a lenha do siri também, né? O que mais você vai fazer aí? Depois a gente vai... Vou começar a fazer o biscuit, o biscoito. Tá bom, mas você está fazendo o siri, depois vai fazer o pate-seri? Porque as tuas mãos têm siri e você vai amassar depois... Vai ficar com o olho de siri o biscoito. Então, tá, vamos passar para alguém essa pica, né? Ô, Mariana, você está fazendo o quê? É, eu estou começando a sobremesa, coloquei os tomates para assar e aí eu vou entrar com a parte dos molhos, creme de ervilha. O sorvete tem que entrar rápido, não é uma batedeira. É, a gente vai finalizar o quanto antes. Obrigada. O tempo é um limite, por favor. Obrigada. Manu, eu tenho que pôr a sorveteira para gelar já. Peraí. Eu acho que já deu. Cozinheiros, já se passou quase meia hora, hein? Vocês falam? Vocês têm língua para responder ou não? Sim, chefe. Sim, chefe. Não vou falar sozinho, não. Deu, terminei o siri. Ok. Eu vou pegar as panchetas. É isso aí, a gente está no Masterchef. Ô, gente, enquanto a abóbora termina de chegar, eu vou abrir a massa. Tudo bem para vocês ou vocês querem? Ok. Você quer pegar o magre agora? Cara, acho que eu vou deixar a maçã aberta, se quiser eu faço o magre. Se quiser eu faço o magre. E depois eu já pego no magre. Se quiser eu faço o magre. É, dá para pegar o magre aqui, né? Então pego o magre. Se quiser eu pego o magre daí. Pega, pega. Só cuida para cortar a pele dele. Aham. É legal demais ter uma segunda chance. Tipo, na minha vida, é difícil eu conseguir as coisas de primeira mesmo. Eu acho que na primeira eu dou uma sequelada, eu vacilo com a c***. Aí na segunda eu fico um pouco mais calma e tal. Se a minha mulher eu fiz ele duas chances para poder conquistar ela, eu acho que o Masterchef não vai ser diferente, né? Maiara, eu te amo aí, ó. Falei para c***, mas vamos embora. O que você pôs aqui? Achar o leite, a gema e a chúcar e fui colocando aqui. Tá, faz as duas ao mesmo tempo. Tá, eu vou fazer. E eu estou lá mexendo, igual uma louca, querendo que o molho pegue a consistência logo. E está levantando realmente muita espuma. Sou creme inglês, não se faz com fué. Ai, meu Deus, não se faz com fué. Tira esse fué. Você faz enoito com colher de madeira. Ok. Senão você não tira mais essa espuma. Vai. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente não é da nossa área, mas para mexer o creme inglês com fué, está me zoando? Mari. Mari. Espalha na GN para esfriar mais rápido. Mais rápido. Ok. Aí eu coloco uma parte do creme na GN e a outra parte vai ficar no bom mesmo, vai dar tempo. Bom, hashtag, quem vai levar aquela doma que está lá em cima? Quem ganha? Quem vai votar. Eu vou pegar o chouriço, pode ser? Pega o chouriço, vai lá. É a minha cara ser o melhor entre os piores, né? É a cara do Rodrigo Paz fazer isso. Estou tirando o tomate, tá? Ok. Eu tiro a pele dele, vou passar na peneira para tirar toda a semente, para ele não ficar tão ácido. E o creme de chouriço? Está sendo feito pelo Rô. Mas não é um molho de tomate, é um tomate pelado. Sim, aí não sei o que eles estão fazendo. Acho que eu caguei nessa fita. É, o ervilha está pronto? Isso aqui é a cebola, está terminando e a ervilha está branqueada lá. Eu não sei como eles se dividiram, meu. Como é que ela branqueia a ervilha e ele que corta a cebola dá a ervilha também, tá ligado? Faz uma produção. O bagulho está louco. Eu estou ficando melhor aqui. É outra coisa. O creme de ervilha está fazendo. Tem que esquentar o creme de leite para bater. Mariana, se bater creme de leite frio para fazer o molho, vai virar uma pasta. Eu vou reduzir. Vai virar um chantilly de ervilha. Ok. Meninos, eu vou aquecer o creme de leite, então? Pode ser? É, coloca tudo para aquecer e bate numa viva. Ou baixe tudo e joga na panela? Ou põe uma concha de água quente aí, ó. Ok, ok. É bagunçada. Dá vontade de descer, viu? Porque está uma confusão ali. Exatamente metade do tempo do Miss Amplast. de outra pessoa. Porque Miss Amplast é uma coisa que você repete o tempo todo no restaurante e cada dia que você repete você vai simplificando um passo, aprendendo alguma coisa, melhorando, enfim. Mas essa divisão que eles fizeram é uma divisão normal? Não, não faz muito sentido. Ô, Rô! Oi! Eu faço o biscote, vou pegar todos os ingredientes primeiro e já meço. Vai ovo, né? Vai ovo. E raspa de limão e raspa de laranja, tá? Ok. Dois, quatro, seis, oito, dez, oito, 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 oito. Você cortou do corte da carne? Eu tô limpando tudo já. Posso ver se isso importa? Não, pode vir. E eu vejo que ele não tá tratando a proteína como ela deveria ser tratada. Tá vendo esse sebinho aqui, ó? É só isso que você tira, tá? Não tira mais nada da carne, não tira nada da gordura. Ok, Manu. Pera, Manu, tá... Tá mandando todo mundo. E tá todo mundo aceitando. Acho que é eu que não me imponho muito, assim, mas... É o meu jeito, assim, eu sou sossegado mesmo. Eu acho que já deu a língua, tá? Temos que desligar. Primeira pra lá. Ó, acabei tudo. Ou eu pego o molho ou eu vou com a Manu na massa. Acho que vai com a Manu na massa, eu vou tacar ele no tomate. Eu acho que eu consigo terminar a massa sozinha, pra gente continuar outro processo. A Manu começou a comandar a cozinha, acabou ofuscando um pouco o nosso trabalho. Eu não tô pensando em fazer nada pra me destacar, tô pensando em entregar o melhor que eu posso pro chefe. Cabe aos chefes julgarem se só isso basta. Vamos ver essa língua aí. Muito líquido. Muito líquido nessa panela. Não, tá dura. Ô, Rodrigo, era pra fazer com vinho, não era? O zero água e vinho. Tem muita água aí. Tá, a gente vai... Vamos dar um jeito nisso, chef. Tá dura a língua? Tá, chef. Tira um tanto do líquido e põe pressão aí. Tá, tira a água, senão vai demorar mais. Já me irritou muito esse negócio da língua. Fogaça, vai dar tudo certo. Acho que mais uns 5 minutos já dá pra botar o sorvete na sorveteira. Vou começar a bater o sorvete agora. Senão eles vão ter dificuldade. É verdade. E o sorvete não vai pra máquina? Vai. Que dia? Ai, meu Deus! Eu preciso ser um polvo. Cadê o pote do sorvete? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai coronar as mãos, tá bom? Tá. Posso pôr? Pode. E a redução do vinho do Porto? Estão reduzindo? Ainda não, chef. Eu faço agora. Estão dormindo? Aqui é maior cozinha louca que eu não gosto. Tá limpando uma greve faz 10 horas também. Tô agoniada, posso ir embora? Não, não. Manu, olha uma greve. Não, é, ó, deixa eu te falar. Não pode ter carne aqui, tá vendo? Entendi. É a segunda vez que eu vejo o Getúlio fazendo com magrito. A gordura, ela tem que cobrir o peito, ela tem que abraçar o peito. É, eu já cortei essas vezes. Mas não era pra ter cortado, eu tinha te falado. Olha lá, tá vendo? Eu já vi que ela ia ficar puta, mano, ele tá vendo a pele do magrimo. Você quer abrir a gordura, você quer ver esse branquinho, mas você não quer ver a carne. Eu tenho conhecimento, eu sei, eu já fiz as coisas, mas eu prefiro fugir de uma briga do que brigar. Gente, uma hora e meia de mise en place, falta uma hora só pra começar o serviço. Vamos, galera. Isso aqui congelou. Ela pegou o que era pra ir pra sorveteira e deixou, e ela colocou o outro que era pro creme na sorveteira. Ah, tem que ter cremezinho? Tem. Tem. E ela me deixou congelar. Cozinha não é desorganização, é pensar, executar e entregar. Gente, meu amor, tá muito, você tá cortando a carne, não pode. É tipo um carinho na gordura, senão vai cagar no magrer inteiro. Você terminou lá? Eu tô terminando, eu vou... Se quiser fazer, eu faço abacaxi, então. Faz o abacaxi. Então tá bom. Onde você vai? Fazer o abacaxi, então. Só troca de... Deixa eu lavar essa tábua, então. Não, faz assim, troca de praça comigo. Acho que a gente tá perdendo muito tempo falando, cara. Vamos fazer, faz ali, eu faço abacaxi. Finaliza o seu pato, então. Ó, Manoela, calma aí, meu. Eu também sei fazer magrer de pato, não vou estragar a tua magrer. Vamos lá, galera, vamos lá. Todo mundo dançou um pouquinho, balançou o quadril. Rô, bate o plano de ataque pra gente, a gente vai te falando ok, você vai riscando, pode ser? Joia. Creme de ervilha, foi. Foi. Seri, foi. Finalizado, temperado, tudo pronto. Pancheta. Foi. Caviar tá na geladeira, massa tá pronta. Já. Molho de linguiça tá fervendo ali mais uns cinco minutos. Tem que fazer o creme de azeidinha que eu vou fazer agora, tá? Tá, eu vou coar aqui o molho agora da língua. Linguado? Linguado a gente cortou, né? Já. Já tá porcionado? Já. Já tá com o corte que o chefe pediu? Já. Creme inglês, foi. Foi. Rabanada, ainda não, né? Ainda não, rabanada não. Então eu vou cortar os dois brioches, tanto pro rabanada quanto pro língua. Pra língua. Isso. A língua não tá finalizada? Não, acabou de tirar a pressão. Então terminando o magre, mete a faca na língua, tá? Aham. Gente, eu vou pegar a banana, depois eu pego o abacaxi. Eu tô espremer no suco de laranja, Manu. Mas a laranja já tá reduzindo. Oi! Nadamos? Nadou? Nadamos. O Rodrigo falou que precisava espremer a laranja. Peraí, o que que tá reduzindo ali naquela panela? É o vinho do porto, não é a banana. Tem duas coisas reduzindo. Eu não botei laranja pra reduzir. Não tem laranja reduzida. Eu tô atenta no que tá acontecendo na cozinha e ninguém espremeu o laranja ainda. O que que é isso aqui que tá reduzindo no meu fogo? Coloca e experimenta. É um caldo isso daí. Desculpa, Má. Ok. É muito bom, né? É um monte de coisa pra fazer, cara. É muita pressão. Muito processo, cara. Tá apertado pra caramba. Cadê o magre? Cadê o magre? Tá na geladeira. O magre precisa ficar a temperatura ambiente. Vamos tirar, então. Foi mal. Getúlio é um cara muito legal, mas ele tá perdidinho. 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 Getúlio, você não vai selar a gordura do magre? A Máquia falou que vai selar, chefe. Eu vou fazer o magre, chefe. É que deu uma assassinada no magre. Duas horas, gente. Duas horas, tá? Falta meia horinha só pra começar o serviço, ok? Ok. Nossa, gente. Esse forno não é meu amigo. Em dez minutos a gente finaliza tudo, ok? Não, não finaliza. Quanto tem? Eu acho que é uns 15 a 20. A gente precisa terminar as finalizações também. Como é que tá a laranja? Ela tá ácida? Pus mais um cadquim, tá? Cadquim. Minha mãe é mineira, gente. Batei mais um cadquim. Cadquim. Meia hora. Onde é que vai mananar? Agora tá mananando, porque eles já deveriam estar montando as praças de partida. Salve-se quem puder. Olha, não sei não. 20 minutos. Vocês estão dizendo que já deviam estar limpando tudo. Não vai dar tempo. Não, eu vou ter que pôr a Dom pra comandar o serviço agora. Vai, 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 Fogaça. Vai, põe a Dom. De repente, eles precisam de ajuda. Vai lá. Tchau.